Bairro de Lourdes, região leste de Anápolis, tudo voltou ao normal. Ninguém mais viu os macacos guariba flagrados em cima dos telhados das casas na semana passada. Naquele dia, nossa equipe esteve numa delas, onde havia rastros dos animais pelo chão. Os bichos de quase 10 quilos foram filmados pelos moradores, que ficaram assustados. Vocês devem se lembrar que a casa onde o macaco guariba visitou várias vezes, deixou várias marcas por aqui, veio atrás dos alimentos que ela tem aqui, nesse quintal aqui, cheio de frutas. Isso aqui para ele foi um banquete. A dona Belchior não tem cachorro, então o macaco guariba, ele se sentiu à vontade para visitar a casa dela aqui por três semanas. Agora, a gente voltou aqui para conversar, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente esteve aqui, o Corpo de Bombeiros também, deram as orientações aí para os outros moradores. Esse macaco sumiu, né? Sumiu, porque até então o pessoal estava alimentando ele. O dia que os bombeiros passaram aqui, e passaram de casa em casa, orientando para os moradores não alimentarem ele, ele foi embora, abandonou todo mundo. Agentes da Secretaria do Meio Ambiente e também dos bombeiros souberam que um dos moradores tinha colocado um cacho de bananas em cima do telhado, o que atraiu os animais. Eles fizeram um trabalho educativo junto aos moradores e, sem comida, os guaribas voltaram para a mata onde vivem. Lá, procuramos por eles, mas só encontramos um grupo de macacos prego, bem menores, pesando cerca de dois quilos e meio. Quem passa por lá, acha bonito, mas lá no mato, em casa não. Ixi, aí é complicado, viu? Porque os cachorros lá é brabo. Os bichos são mesmo difíceis de encontrar, depende muito do horário, né? Da circunstância. Agora, uma coisa que a gente acha muito é isso aqui, ó. Comida. As pessoas gostam de alimentar os animais. Talvez, por pena, né? Eles pensam que os animais não têm comida suficiente, mas o principal mesmo é que, alimentando os bichos, as pessoas conseguem atraí-los para poder vê-los, né? Então, é muito comum a gente encontrar esse tipo de coisa aqui. Mas, não é o correto, né, Elisângela? Sim, com certeza. Não é o correto, porque não é a alimentação natural desses animais. Eles vão ficar com obesidade, com problemas cardíacos, respiratórios. Então, às vezes, a pessoa quer ajudar o bichinho e acaba atrapalhando, né? E o correto é que a gente orienta. Não alimente os animais. Os macacos não são os únicos a invadir casas. Cobras, roedores e até outros mamíferos maiores costumam procurar ambientes urbanos quando o habitat natural deles é destruído. Esse biólogo orienta sobre o que fazer quando um bicho do mato, por acaso, aparecer dentro de casa. O correto é chamar o corpo de bombeiro, né? Porque é o que a gente tem abrigado do corpo de bombeiro, que dá um auxílio, uma assistência mais rápida, né, do que a polícia ambiental. Então, é chamar o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro vai tomar as providências corretas, né? Então, a ninguém que não tem experiência com manejo de animais, é aconselhável tentar capturar um animal.